Estou aqui com o Rui Medeiros, ele suplente de vereador, primeiro suplente de vereador da oposição e queria fazer algumas perguntas. Rui, você teve 1.313 votos na última eleição, que eu acho que lhe cacifa para poder opinar politicamente e eu sei que você não deixou a política, você está sem mandato, mas a política vive na sua vida. Nessa atual conjuntura, o que você está achando dessa Câmara, que está atuando agora, e do governo municipal? Veja, começando pelo governo municipal, a gente tem visto e tem vivido aqui dentro de Santa Cruz do Capibarime algumas arestas que estão a ser preenchidas. E eu vejo que ainda é um tempo curto para que a gente faça uma análise da administração atual. Mas o que nos chamou a atenção foi logo no início, quando a oposição observou que existia algo errado em relação àquelas locações e, para mim, foi um ponto vergonhoso, foi um ponto decrescente do início dessa administração. Edson Vieira, com certeza, ele tinha um débito com os seus eleitores para justificar a sua chegada na prefeitura. Eu acredito que não houve uma avaliação por parte dele para colocar as pessoas que iriam participar da administração dele. Tanto é que houve aquele desastre inicial que vai pesar muito. Ele está fazendo algo, mas esse algo, para justificar aquela pichotada que foi dada no início, na questão das locações, ele vai ter que fazer muito. Quanto à Câmara de Vereadores, você está... Eu sei que é difícil falar dos próprios colegas, mas o que você está achando dessa Câmara de Vereadores? A Câmara de Vereadores está, os 17 ali, com o voto do povo. Foi o povo que escolheu. Mas o que a gente tem visto é que existe a inocência de alguns vereadores que estão chegando hoje na Câmara que precisam um pouquinho de experiência pautada nos vereadores antigos. E alguma coisa que a gente vê em relação, principalmente, do grupo da situação é colocar a mão em cima de alguma coisa errada para justificar o lado partidário. E não é por aí. Eu acho que política se faz de uma maneira correta e honesta. E o que a gente tem observado é que tem muita gente ali que está ainda naquela inocência de não ter aquela responsabilidade e experiência para assumir a cadeira que foi representada pelo povo. E estão hoje aí na Câmara. E o que a gente vê é uma desorganização. E, principalmente, o que pode se observar é que pouca coisa foi feita pelo voto que foram recebidos do povo. Uma coisa que chama a atenção no grupo que você participa, que é o grupo de oposição, é essas desavenças que agora estão sendo expostas entre os maias, sabendo se vai um para a federal ou outro. Você tem acompanhado isso? Eu tenho acompanhado não nas proximidades, mas, recentemente, a gente pôde observar uma reviravolta saindo do fundo do baú, que foi a questão da vitória de Roberto Assora e o apoio que foi dado pela oposição ao grupo lá de Breja da Madeus. Mas o que se observa é que nós temos uma candidatura maior que a candidatura para o governo do Estado, que tem o nosso líder. Eu sou do PTB e Armando Monteiro é do PTB. A maioria do nosso grupo é do PTB. E nós temos que nos espelhar em volta de Armando Monteiro. Tudo pode mudar. Se Armando Monteiro vai a uma candidatura para o governo do Estado de Pernambuco, é evidente que vai abrir uma lacuna muito grande para que ele dê espaço para quem vai seguir ele no paralelo, no caso, deputados estaduais e deputado federal. Zé Augusto Maia, ele hoje está com a bagagem indefinida, mas, de certo modo, o nome dele foi à tona na política nacional. E, com isso, ele ganhou muito, principalmente aqui na nossa região. Pão de Açúcar, Brejo da Madeus, Santa Cruz do Capibaribe, ele sai fortalecido. Agora ele precisa de muito voto para dar continuidade a uma candidatura a deputado federal. A questão de Ernesto Maia é uma questão de opção para que não deixe aquela lacuna aberta de não ter um candidato para a nossa ala. Até porque, lá do outro lado, que é o grupo da situação, deve ter, no mínimo, três ou quatro candidatos a deputado federal e não se deve deixar essa lacuna em branco. Mas, assim, você teria preferência para o estadual, já que o nome natural para a federal seria o Zé Augusto? Veja, eu sou o primeiro suplente. Eu seria, por demais, obscuro de não dizer que torceria pela candidatura de Ernesto Maia e, consequentemente, a vitória abriria uma lacuna para a minha chegada na Câmara de Vereadores. Isso é evidente que eu não deixaria de dar essa prioridade a Ernesto Maia. Mas, se isso não acontecer, que é o que a gente está vendo que não vai acontecer, a vida continua. Nessa entrada do grupo Taboquinha na eleição lá do Brejo, de Roberto Asfora, e muita gente minimiza isso, você achou importante, Roberto Asfora se fortaleceu com a entrada do grupo lá? Veja, a gente acompanhou desde o início da campanha, dessa eleição suplementar, quando Roberto Asfora se lançou e foi confirmada a candidatura dele. Lá estava Diogo, Diogo Moraes, eu acompanhei Diogo, inclusive, por incrível que pareça, com minha humildade, eu participei diretamente da campanha eleitoral dele, a deputada estadual aqui em Santa Cruz do Capibari. E nós saímos vitoriosos. Naquela oportunidade houve um chamamento do outro lado político e ele se foi para o lado da situação atual. E eu não acompanhei, eu permaneci no grupo político, que é o grupo Taboquinha. Lá em Brejo da Amadeus, se nós formos analisar e estar presente a desenvoltura da candidatura de Roberto Asfora, a chegada de Zé Augusto Maia fortaleceu. Zé Augusto é um mito. E o povo de Brejo da Amadeus o colocam lá em cima. Houve um somatório e esse somatório substituiu a saída de Diogo Moraes naquela oportunidade. Tanto é que posso te dizer que quando se falavam no DataVox, que aquela empresa de pesquisa foi a mesma que esteve à frente dos trabalhos de José Augusto, foi um desastre aqui em Santa Cruz do Capibari, mas lá existiu uma coisa diferente de pessoas que estavam no grupo da situação, que era o grupo de Hilário, e passaram para o grupo de Roberto Asfora. E nesse somatório fez com que houve esse disparado, essa confirmação dos 11% aproximadamente, que poderia chegar a aproximadamente 4 mil votos, se não houvesse esse mesmo lema que a política que ganhou para José Augusto Maia fez lá também, que se chama, na verdade, compra de votos. Eu acompanhei e a gente pôde observar que isso aconteceu. Isso acontece nos meios políticos e para se provar não é fácil, mas na verdade isso aconteceu lá. E se eles não lançam esse tipo de trabalho lá, eles levariam em torno de 4 mil votos. E José Augusto somou. Foi fundamental na campanha vitoriosa de Roberto Asfora. Sabe da sua competência quando assumiu no brejo, aqui também, no Nisbão de Açúcar, eu me lembro de vários trabalhos que você fez, todos eles com muita competência. E o que é essa segurança nossa? Por que está desandando? A gente vê algumas coisas acontecendo que não eram para estar acontecendo. Você acha que está faltando o quê? Nós temos as competências, delegado regional da Polícia Civil, o comandante da terceira CIPM, hoje, batalhão de polícia, e também o paralelo, aqui eu estou falando em Santa Cruz de Capibarime, com a questão da Guarda Municipal. Isso é um conjunto. Existe o serviço de inteligência da Polícia Militar, com policiais competentes, mas o que acontece é que, na verdade, a lei brasileira ainda deixa essa lacuna grande. Esse código penal, como se pretende na reforma política, ele deve ser reformado. Você vê os crimes que estão acontecendo constantemente aqui, na nossa região, crime de homicídio, crime de roubos, roubos à residência, roubos a motoqueiros, roubos a transeuntes, que são o que se diz de assalto. E, se não houver uma lei severa, quando se fala hoje, na PEC 37, quando se fala também nos crimes hediondos, poderia também colocar na pauta, nessa reforma, essa reforma política e nessa reforma do Código Penal, crimes hediondos, principalmente, essas pessoas que gostam de ganhar na facilidade, na desonestidade, que vivem no mundo do crime. O que a gente tem percebido, e é evidente, quem não vê e quem não vive, é que as pessoas têm um prejuízo, quando têm seus bens tomados, e o que é que a justiça faz? Não retorna esses bens de volta para as pessoas que foram vidas. Por exemplo, uma pessoa que teve uma residência tomada de assalto, de roubo, raramente furto, que é aquele tipo de arrombamento, se prende o bandido, e nada se recupera. Essas pessoas que foram vítimas, têm que se expor na delegacia, às vezes, frente a frente com o bandido, ele é autuado em flagrante, vai para o presídio, com pouco tempo está na rua, e o prejuízo que essas pessoas tomaram nunca volta para quem teve esse prejuízo como vítima. Você pode observar que deve haver uma mudança. E o que a gente vê aqui, dentro de Santa Cruz do Capibari, dentro de São Domingo, nessa nossa região, é que o emprego aqui, praticamente, não trabalha quem não quer. Porque emprego tem para todo mundo. e corre muito dinheiro. E nessa de correr muito dinheiro, existe a facilidade dessas pessoas que querem fazer a facilidade, que é o mundo do crime. Infelizmente, eu acho que o ponto crucial para se dizer um basta nessa criminalidade que a gente vê no dia a dia aqui, é o Estado. O Estado dá condição para o policial trabalhar, principalmente bons salários, que a gente não vê isso aí. Viaturas, a gente vê a polícia militar com algumas viaturas que são locadas aí, caindo uns pedaços aí. Como é que o policial vai estar bem desenvolvendo o seu trabalho se ele não tem condições de desenvolver na magnitude com todas as regalias da responsabilidade que o Estado lhe dá? Até uma das propostas do deputado federal seria criar o gasto, como é que se diz, como tem aquela porcentagem para a educação e para a saúde e também para a segurança. Passaria por isso também para dar essa força e esse equipamento para a segurança? Tudo porque você sabe tem que passar no Congresso. Então, seria uma das formas de melhorar, de minimizar todos esses problemas. para se trabalhar você tem que dar condições de trabalho. A gente viu recentemente em São Paulo o governo Alckmin, o governador do Estado de São Paulo fazendo aquele tipo de premiação de serviços prestados. Isso aí pode se estender. é evidente que se você reconhece o trabalho do policial com prêmios além do seu salário, porque o salário é o mínimo do mínimo do que se desempenha, com certeza seria de bom grado que o Congresso, a Câmara de Deputados e de Senadores aprovassem esse esse prêmio quando se diz do lado extra financeiro para que houvesse o maior empenho a maior boa vontade do policial trabalhar. A gente pode também dizer que existe em todas as classes a honestidade. Eu não quero dizer que existe na nossa região policiais desonestos, mas o que a gente tem observado nos outros recantos do país é um exemplo. Como é que um celular entra num presídio? Como é que um um tóxico, uma droga entra dentro do presídio? Entra através de quem? Vai voando? Não. Tem alguém que tem competência que está naquela guarda que facilita. E isso se chama corrupção. É verdade. uma coisa que eu queria que você falasse é você vai fazer parte do governo de Roberto Assora? Veja, Roberto Assora com certeza ele dará prioridades a algumas falhas que ele vai herdar. Eu tive a oportunidade de eu tenho um blog e falei de uma herança maldita. Eu acompanhei se você tiver a oportunidade e Marconi que está aqui presente vai lá no loteamento Zé Monteiro que você vai ver que existe uma construção uma vergonha de uma creche que o governo federal o ministério da educação disponibilizou um milhão e trinta e seis mil reais e reticência para a construção e a construção ainda está na base e esse dinheiro foi para onde? Lá a educação a a saúde que tão verdadeiro holocauste a gente pode observar que na gestão de Roberto Assora as pessoas daqui da Redondeza iam para o Brejo da Madeus para a sede e para São Domingos a procura de saúde e hoje é o contrário consequentemente outras arestas como é o caso da segurança hoje existe a guarda municipal em Brejo da Madeus mas a pretensão de Roberto Assora é criar a secretaria de defesa social só que Roberto tem quatro vereadores que fazem oposição e o lado dele lá é sete e com certeza não vai haver essa facilidade e para trabalhar em termos de segurança ou qualquer tipo de lacuna que eu possa servir com certeza eu estou à disposição e se for chamado estarei lá aqui aqui na nossa região eu sei que você faz um trabalho com a natureza com o meio ambiente e eu vejo sempre suas postagens e nessa parte aqui Santa Cruz está melhorando? Veja gente eu tive a oportunidade de passar pela secretaria de agricultura e a secretaria de agricultura praticamente naquela oportunidade com o governo Toninho ela existia realmente mas para andar existia uma certa dificuldade pelo lado financeiro do município e o que a gente plantou e aí permanece eu acredito que aos poucos essa administração do prefeito Edson Vieira deve estar cobrindo essas lacunas não é fácil porque existe o funcionário que tem amor ao trabalho e tem aquele funcionário que só está ali para o emprego para finalizar eu queria saber você é chamado nessas reuniões quando tem agora eu estou sabendo vai ter uma reunião domingo para definir alguns pontos que o grupo Taboquinha vai para tirar essas arestas para saber quem vão ser os candidatos você participa dessas reuniões você é chamado para opinar para dizer alguma coisa na verdade eu ainda estou deitado numa rede esperando esse chamatório nesses seis meses sete meses depois da eleição até agora você não participou de nenhuma reunião de forma alguma veja bem eu quando estava no grupo político na primeira gestão onde eu fui eleito que foi o o grupo dos bocas pretas eu passei o o primeiro ano na presidência da câmara e nunca ninguém me chamou naquela época e o que me fez sair do grupo político foi justamente esse essa distância de não reconhecer até porque eu acho que existe um diferencial eu reconheço quando eu me olho no espelho eu reconheço político não é todo político que procura desempenhar a função política existe um caminho que eu acho que é correto para mim não sei para as pessoas mas as pessoas que voltaram acreditaram no trabalho que eu fiz a honestidade é o lado imperativo da coisa eu sinceramente eu não sei estar enganando ninguém eu procuro fazer as coisas para frente não procuro fazer as coisas para ser engraçadinho e ser bonzinho para ninguém e o que a gente vê na política do nosso município aí não é outra as pessoas procurando ser bonitinho procurando enganar procurando não cumprir o que foi dito lá no palanque eu nunca subi no palanque para estar prometendo nada para ninguém e essas promessas que a gente está vendo aí que não foram cumpridas e não vão ser cumpridas nunca vai pesar na próxima eleição agora para deputado para todos aqui em Pernambuco nos outros estados enfim no Brasil mas a questão dessa união ela existe agora eu estou à procura dela falei aqui com Rui Medeiros para o blog Merece Destaque